Presidente, os esteios do seu primeiro governo, os homens que trabalharam com o senhor, caíram por acusações de corrupção. José Dirceu foi preso lá no Mensalão, Palocci, que foi o seu ministro da Economia, ministro da Fazenda, acabou virando um delator da Lava Jato, fez acusações graves contra o senhor, Guido Mantega caiu também. Num eventual novo governo Lula, quem seriam os homens e mulheres fortes do seu governo e de que forma o senhor enfrentará as acusações de que a corrupção foi a marca do seu governo, tanto pelo Mensalão quanto pelo Petrolão? Eu espero que você seja a porta-voz da marca do meu governo, Rosane. Você sabe que se teve um governo nesse país que combateu a corrupção e criou o instrumento de combater a corrupção, foi Lula e Dilma. Portanto, eu dizia quando eu era presidente, o Rosane, o seguinte, só tem um jeito de você não ser molestado, é você ser honesto. E isso continua. Dignidade é uma coisa que a gente não compra em supermercado, não compra em shopping, nem vai na feira. Dignidade a gente nasce com ela e a gente cria durante o processo de vida. Por isso, por isso, é que eu estou aqui agora livre e solto, sem nenhum processo, sem nenhum processo. Mas eu pergunto em relação à autocrítica, né? O senhor falou aí que entende que aquelas pessoas que cometeram ilicitudes foram investigadas e punidas. Qual é a autocrítica que o senhor faz como presidente, depois líder político na época do governo da presidente Dilma, em relação aos escândalos de corrupção? O que o senhor faria diferente? Isso nós já temos prova, mais do que provada, sabe, da vinculação dessa quadrilha com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o objetivo, vocês sabem qual era? Era destruir a indústria naval, e vocês estão vendo o que aconteceu nos talenos de Rio Grande, era destruir a indústria de óleo e gás desse país, por isso vocês podem ter certeza que vocês vão viver muitas vezes no Rio Grande do Sul, inaugurando obras, inaugurando obras que o meu já foi muitas vezes, e a Dilma já foi muitas vezes. Sabe, se eu perguntasse para vocês qual é a obra que o botonário fez no Rio Grande do Sul, vocês não saberiam de ver. Mil dias de governo federal e olha quanta coisa mudou no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Vida nova para 58 mil famílias gaúchas que agora têm uma casa própria. E para mais de 2.400 homens e mulheres do campo que depois de décadas conquistaram o título de suas terras. Os leilões de transmissão de energia elétrica geram para o nosso estado 4 mil entregos e mais de 1,7 bilhão para investir no povo gaúcho. Nossos alunos ganharam ônibus novinhos, obras e melhorias em escolas e creches, internet em sala de aula e 12 escolas cívico-militares. A nova ponte do Guaíba, pista livre também na BR-116, foram duplicados 135 quilômetros. Durante a pandemia, o governo federal destinou para a saúde do Rio Grande do Sul mais de 9,8 bilhões. Programas como o Pronamp ajudaram micro e pequenas empresas e o bem salvou o emprego de mais de 600 mil gaúchos. Legenda por Sônia Ruberti